Olá pessoal, sou a professora Carol e eu a professora Glória e o dia de hoje trazemos um desafio muito interessante. Qual é a palavra? Vamos trabalhar com os adjetivos. O que são adjetivos? São palavras que indicam como são ou como estão pessoas, coisas ou animais. Em resumo, o adjetivo qualifica o sustantivo. Por exemplo, o menino está alegre. Alegre é o adjetivo, está qualificando o menino. Agora, eu e Tia Glória vamos mostrar para vocês algumas palavras. Eu vou falar algumas palavras para a Glória e ela vai tentar formar uma frase com aquela palavra. E vice-versa. Vamos lá? Tia Glória, divertido. Luiz é um garoto muito divertido, que gosta de curtir a vida. Muito bem. Só vê, Tia Glória. Generoso. Generoso. A turma pratica muita generosidade uns com os outros. Muito bem. Tia Glória. Honesto. O menino foi honesto ao devolver a carteira para a moça. Muito bem. Agora, Tia Glória. Aventureiro. Paulo, adora uma aventura no meio da floresta. É determinado. Determinado. Joana, ela é muito determinada ao fazer suas tarefas de casa. E agora, a última palavra. Compreensivo. Eduardo é compreensivo com seu irmão de três anos, que apronta muito. Olha só. Bom, e essa foi a nossa atividade de hoje. Esperamos que tenham gostado. Procurem vocês nos aditivos ou nos contem quais vocês conhecem. A gente quer ver seus vídeos. E saber quais foram as frases que vocês formaram e com quem vocês jogaram, hein? Feliz dia da família. Beijos e até a próxima.